As obras iniciaram no final do mês passado na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. As paredes internas e externas estão recebendo pintura e algumas rachaduras estão sendo reparadas por uma empresa contratada para o serviço. 33 penitenciárias foram contempladas com 14 milhões para serem rateadas entre elas, para a questão estrutural mesmo. É aquela parte que não aparece, mas que precisa de um cuidado, porque senão acaba gerando alguns problemas, alguns transtornos para a unidade e nós precisávamos de um reparo urgente. E nesse início de ano, fevereiro, iniciou-se essas adequações, reestruturação de calhas que estavam sobre a parte superior, sobre a parte de lajes. Essa é a primeira restauração completa na unidade desde que ela foi entregue em 2008. Dessa vez, o amarelo deu lugar ao azul. A cor foi escolhida pela própria unidade. Nós tínhamos a opção de escolher a cor, né? E através dos nossos técnicos, dos nossos colegas de trabalho aqui, nós optamos por essa cor mais... Uma cor mais clara, uma cor menos depressiva, se for ver. Então eu creio que se podemos melhorar, temos que melhorar a cada dia em todos os quesitos. Então a gente cuida da segurança, cuida da parte estética da penitenciária também, a parte de cuidados que nós temos que ter de manutenções diárias, que o pessoal da manutenção, os nossos presos estão fazendo esses reparos no dia a dia. E através dessas conversas, a gente chegou a esse consenso de escolher essas duas cores para padronizar a penitenciária de Beltrão. A penitenciária estadual conta hoje com 1.260 detentos. De acordo com a direção, os trabalhos não afetam a rotina das visitas e dos detentos. O prazo para a conclusão é de pouco mais de seis meses. O prazo para a gente tem que ter de manutenção.